Solução não pode ser só de preço, a gente sempre fala aqui na Evline, tem que ter qualidade, tem que ter garantia. Se for direto da fábrica, é melhor ainda, Toninho. É melhor ainda, e soluções inteligentes, né, Mônica? Claro que sim, olha só, vem cá dar uma olhada, olha que beleza. Gavetões paneleiro, portas basculante com vidro, olha que maravilha de soluções, olha essa peça que maravilhosa. Linda essa peça. Portas com alumínio, fazendo um conjunto com três gavetas e duas portas com profundidades maiores. Saigam as medidas, é tudo planejado, para você obter um orçamento é fácil. Você vindo com as medidas, nós vamos fazer um orçamento para você, se você fechar, é óbvio. Vamos até a sua residência confirmar todas as medidas. São cozinhas, dormitórios, áreas de serviço, home offices, ou seja, escritórios residenciais. Tudo planejadinho e tudo direto da fábrica, Mônica. Uma fábrica aqui em São Paulo, em Itaquera, é uma fábrica que tem maquinários sofisticadíssimos para que o produto final chegue na sua casa com um acabamento belíssimo. É como estar aqui no showroom que você vai ter em casa. Exatamente, olha esse dormitório, um mais lindo que o outro, olha aqui a sua... Vamos lá, vamos lá, vem cada um olhada com a gente, porque realmente o que a gente fala, olha, os puxadores em couro, é o máximo em termos de qualidade. Muito inteligente, a gente vai compor de acordo com as suas necessidades. Escuta uma coisa, aquela promoção ainda está valendo? Ainda está valendo. 20% de desconto para pagamento à vista, vamos se financiar em 5 vezes fixas, e se você quiser, financiamos em até 10 parcelas iguais para você também. Aonde? No Shopping Lar Center, são duas lojas que é a Luccaria e a Eviline, com mais de 800 metros quadrados de showroom ao seu dispor. E na Teodoro, em Sampanhos, dentro do Casimóvel Shopping, também tem duas lojas muito bem montadas, são lojas maravilhosas. O telefone é 6222222... Por que ele faz assim para mim, hein? É um tchauzinho. Ele fica fazendo tchauzinho, acabou. Vem você para cá, Eviline. Vem, vêm! Vem. Vem.